Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. Eu, ano passado, senti mal, tomei um negócio aí pra malária e me curei no dia seguinte. Eu talvez tenha sido refectado nos últimos dias aí, talvez, semanas, de vez em quando tomo, não vou negar isso aí, e tô com esse... Transcrição e Legendas Pedro Negri